Sexta-feira é dia de novidade no console e como sabemos a plataforma está um pouco à frente do nosso FC Mobile. Mas como é de praxe, a EA por meio da sua página lá no X não deixa passar nada despercebido, né? E ontem saiu a seleção dos Tots da La Liga lá nas outras plataformas. E a página oficial aqui do FC Mobile no X compartilhou como foi na semana passada e o que dá a entender aí que provavelmente temos aí praticamente definidos os Tots da La Liga. Nesse vídeo aqui vamos dar uma olhada neles, vamos trocar uma ideia e inclusive vamos falar de vazamentos e de nova cartinha que chegou dentro do game. Deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários qual Tots da La Liga você está interessado e lembrando, né? Comenta também se você pegou algum Tots bem top da Ligue 1. E é isso Tropinha, temos aí a seleção dos Tots da La Liga 100% revelada nas outras plataformas. E pra nós aqui do Mobile, meus amigos, já dá pra ter uma ideia do que vem pra cá. Primeiramente uma coisa que vale lembrar pra vocês é que na semana passada no lançamento da Ligue 1 eu fiquei meio apavorado até porque vi que ali na seleção dos reservas tinha jogadores que poderiam ser titulares e dito e feito, né? Parece que a EA deu uma melhorada na seleção da Ligue 1. Será que isso vai acontecer aqui na La Liga? Pois bem, dando uma olhada aqui nos reservas, meus amigos, temos o Traoré, lateral direito, né? Que lá no início da temporada a gente gostava muito da cartinha dele, exatamente porque era um cara bem ágil e alto. Temos também o zagueiro Vivian, que no caso é um jogador do Athletic Bilbao, que eu não tenho conhecimento aí do futebol do jogador, então arrisco a não dizer nada. Sobre questão do Nico Williams, meus amigos, ó, apareceu aí como meia esquerda, né? Temos costume de cartas dele ali como ponta direita, como ponta esquerda, como meia direita e sempre é uma carta que é muito visada pelos players, né? Principalmente aquela galera que gosta de um time bugado e barato. Ainda podemos citar no geral 93 Camavinga de volante e Rodrigo também de atacante, meus amigos. Assim, tô pra dizer pra vocês que o ger de uma dessas cartas aí corre o risco de ser bem maior. Assim como fizeram ali com o Marquinhos na Ligue 1. E completando essa seleção, temos dois jogadores portugueses do Barcelona, né? João Félix, ponta esquerda no ger 9-4 e o lateral esquerdo, João Cancelo, que aparece ali no geral 9-5. É, se pensarmos ali que ele teve uma carta na Liga dos Campeões, ger 9-4, pode ser que ele tenha um ger bem interessante, pensando principalmente na defasagem da função. E eu até digo mais, tá galera? A carta dele ali da Liga dos Campeões, eu cheguei a upar, porque é uma carta muito boa. E a minha surpresa, mano, nessa seleção, é a carta do Sérgio Ramos, que apareceu aqui novamente, num evento TOTS, depois de muitos anos, tropa. Até porque, quando estava atuando na Liga Francesa, pouca sequência tinha e não fazia temporadas consistentes. Então acabou que ele meio que caiu ali no ostracismo, né? Jogando no Sevilha, ganha uma carta de ger 9-5. E eu acredito que pode vir uma carta bem legal aqui pra temporada. Arrisco a dizer pra vocês que talvez não venha no geral ali da carta 9-7 dos Centuriões. Mas pode ser talvez um reserva com o Gerbon, que pode ser interessante pra muita equipe. Esse domingão é um dia de fortes emoções pros torcedores do City e do Arsenal. Temos a última rodada da Premier League pipocando. E eu tô aqui na 1xbet, que é o melhor lugar pra você que gosta de faturar fazendo aquela fezinha, pra tentar fazer a boa e pra poder tentar ser campeão. Não é mesmo? Até porque a gente tem que acreditar. E hoje eu escolhi aqui o jogo entre Manchester City jogando em casa contra o West Ham, né? A equipe do West Ham totalmente irregular no campeonato. E o City 100% vitórias, meus amigos. Só que, porém, é que é aquela coisa, né? Vamos secar. Ligar o secador e secar. Eu vou casar aqui 10 conto, rapaziada. Que esse jogo termina empatado, né? Eu sei aí, meus amigos, que esse é um dos resultados mais difíceis. Mas fazer o quê? Vai que a gente termina campeão e ainda termina faturando. E pra você também que gosta de fazer a boa, e gosta de multiplicar os seus ganhos, aqui no canal Invictus a gente tem um cupom muito top com o código INVICTUS1X, que ao você utilizar, você multiplica o seu depósito e pode brincar nas mais diversas modalidades. Mas é sempre importante lembrar pra vocês, né? Pra brincar aqui na 1xbet você precisa ter 18 anos, ler os termos e ter muita responsabilidade. Sempre lembrando a vocês que se tratam de apostas, né? E não de investimentos. Então você tá tanto sujeito a ganhar quanto a perder. Então tem que ter muito juízo e jamais jogar aquela grana que vai fazer falta pra você. Tamo junto. E um outro ponto agora falando dos titulares que eu comentei com vocês há algum tempo era o seguinte. Era praticamente impossível a quantidade de jogadores do Girona, que fez uma campanha absurda na La Liga, não serem eleitos pra nossa seleção aí da La Liga, né? Então a gente tem 4 jogadores entre os titulares, pelo menos nas outras plataformas. Mas vamos começar comentando sobre um cara que eu acho a carta dele, que veio há pouco tempo ali no Novo Lunar, muito top, que é o goleiro Unai Simon, tá? Um ótimo goleiro, diga-se de passagem. Foi aqui o goleiro titular da La Liga, rapaziada. Então assim, surpresa, né? Até porque imaginávamos que poderia ser o Lunin, imaginávamos que poderia ser o Ter Stegen ou até outro goleiro. E o goleiro aí do Athletic Bilbao ganhou a titularidade no time dos totes da La Liga. Sobre cartas aí do Girona, de geral mais baixo, temos o atacante Dorbic, que fez muitos gols na temporada, né? Então ficava praticamente impossível não colocar uma carta dessa lenda por aqui. E temos também o lateral esquerdo Gutierrez, né? Que é o lateral ali da seleção titular, que no caso ali, não entendi muito bem, ele tem um gera até menor que no caso Cancelo. Então pode ser que na hora que vier para o Mobile, isso seja modificado. Podemos citar também a carta do Juan Carvajal, que desde que veio ali dentro do evento de momentos, imaginei que poderia não ser o titular aqui da La Liga, mas realmente ali tem feito uma temporada muito consistente. E por mais que o brasileiro ali, o Ian Couto fosse muito bem, ficava muito difícil aqui no caso não trazer o lateral espanhol, e ainda podemos citar um outro jogador também do Girona, que no caso é o Alexis Garcia, que já apareceu ali no evento Tote e agora está nos Totes também, né? Um jogador aqui que vem na posição de meio campista. Outra carta bem top, que eu acho que vai ser uma carta muito utilizada pelos players aqui de maneira geral, vai ser o Ronald Araújo, né? Que lá no evento de rivalidades, teve um dos melhores zagueiros lançados dentro da temporada. E digo mais, né? Uma das cartas mais utilizadas até então. E ainda por cima, podemos falar de brasileiro também nessa lista. Savinho seria talvez aqui o jogador do Girona, que ganharia o maior geral. Nessa questão aqui dessa seleção, ele está com o meio esquerda, tá? Mas pode ser que a EA mexa ali no posicionamento da carta, mexa no geral, entre outros, né? Assim como ela fez ali na Ligue 1. Outro jogador bem legal também, que está precisando de uma outra carta aqui dentro da temporada, é o meio campista alemão Wundogan, que agora aparece aqui na seleção do console com o G93, e pode ser uma carta que ganhe muitos atributos, principalmente a nível físico e técnico. Um bom nome nessa lista que aparece por aqui, é o Isco, né, rapaziada? Que está aí recuperando seu futebol no Real Betis. Ganhou um geral bem interessante também nessa seleção, veio como meio armador, e apesar de ser uma carta bem lenta, pode ser uma carta bem técnica aí para a temporada. E na primeira fileira aqui, talvez com os principais gerais, começamos pelo Antônio Rudiger, que tem a sua carta ali do Ramadã, provavelmente renovada aqui dentro do evento dos Tots. Eu creio, inclusive, que possa ser uma das principais cartas ali do Real Madrid nessa seleção. Até comenta aí o que você acha. Temos também Robert Lewandowski, que é um atacante aí, que por mais que no Barcelona não emplacou, sempre está cavando as suas vaguinhas ali nas seleções dos Tots, principalmente porque até em temporadas ruins faz muitos gols. E assim como eu disse para vocês, Fede Valverde também estaria aqui dentro da seleção. Ganhou geral 96 no console, né, e pode ser que tenha um ger bem alto também aqui no Mobile. Também no geral 96 podemos citar o francês Griezmann, que é aí um dos principais jogadores da La Liga da temporada, né? Muitas participações e assistências em gols, entre outros, né? E até uma coisa que é um ponto interessante. Podemos observar nessa seleção que jogadores do Atlético de Madrid, que geralmente são cativos nessas seleções, praticamente não foram citados, mamis. E isso é algo bem inédito aqui nos últimos anos. Comenta aí nos comentários se você acha que alguém do Atlético de Madrid deveria estar nessa seleção final dos Tots da La Liga. E os dois principais jogadores é Vini Júnior como atacante no geral 96 e o nosso glorioso Bellingham 97 como meia armador. Pois bem, galera, uma parada que eu queria comentar com vocês, em alguns vazamentos que eu vi referentes ao nosso Mobile, provavelmente algumas cartas vão mudar de posição. O próprio Vini, galera, eu vi um predict que ele era ponta esquerda. E o nosso glorioso Bellingham não era meia armador e sim MC. Então, assim, bem provável que a EA mexia muito na dinâmica, tanto dos gerais das cartinhas, quanto diretamente também, mexia no posicionamento. Comenta aí nos comentários qual G é que você acha que as cartas vão vir. Eu, inclusive, manos, acho que o Vini Malvadeza vai vir, inclusive, no G 98. E no caso, Tropinha, além das informações ali das cartas dos Tots da La Liga, o nosso amigo Sapurit também trouxe informações no dia de ontem, né? E no caso, ele falou ali que a La Liga, meus amigos, a maneira de jogar o evento vai ser mais ou menos uma espécie de bingo, né? Onde talvez você teria que selecionar ou encontrar peças parecidas para pegar recompensas que variam de três maneiras, né? Que no caso, ele não citou aí especificamente quais são. Mas, assim, ultimamente isso pouco importa. Até porque, infelizmente, meus amigos, o evento tem virado um evento para pegar Mascherano. Mas não foi só, galera, de informações sobre o evento Tots que se fez o dia de ontem. Porque o Sapurit trouxe para a gente a informação também que, sim, vamos ter aí uma contagem regressiva para a final da Liga dos Campeões. Essa, aparentemente, vai começar no dia 23 de maio, né? Vai durar ali aproximadamente 10 dias. E vamos ter um ponto por dia para escolher entre três recompensas de um quadro para poder recolher. Que vão variar de moedas e jogadores, né? Eu não entendi especificamente aqui como ele disse. Até porque ele deixou entre parênteses aqui, ó. Moeda, jogador e jogadores. Então, deve ter uma diferença aí de jogador para jogadores. Pode ser que eles criem aí alguns jogadores da Liga dos Campeões para a final, ou então para essa fase final, ou então até tragam os que a gente já tinha dentro do evento para novamente serem ali dropados em pacotes. Mas assim, galera, essa questão da Liga dos Campeões eu realmente já joguei a toalha, né? Eu não imagino que a EA vai fazer algo de tão atrativo. Desde a temporada passada, quando a EA criou uma grande expectativa na fase final da Liga dos Campeões e não renovou o evento, eu fiquei meio desanimado. Mas uma coisa que vale lembrar para vocês aí é o que eu citei em algumas lives, né? Eu acredito, galera, que nessa semana que vai se iniciar, nós vamos ter uma live oficial do FC Mobile, manos. Sim, para poder apresentar para a gente as cartas do TOTS, para poder trazer essas novidades da La Liga, entre outras novidades. E lembra que a gente está aí agora com o tal codiguinho que a EA está fornecendo ali de em tempos em tempos para a comunidade para poder resgatar recompensas? Segundo o Sapurit, nessa live stream vamos ter um código fornecido assim como eu imaginei e comentei com vocês, né? E esse código, meus amigos, vai dar acesso a você a uma fotinha dessa aqui, que talvez é a foto mais odiada do FC Mobile, que vocês sabem para que serve. Então, você vai estar interessado em pegar essa foto? Comenta aí. Você vai utilizar? Comenta aí também. E agora, tropinha, trocando uma ideia sobre uma novidade que a gente teve aqui dentro do FC Mobile, foi o lançamento da carta do nosso glorioso Alderweil. Zagueiro que vai ficar aqui disponível por 35 dias para você fazer a troca, né? E que olhando a ficha dele como um todo, meus amigos, eu esperava algo pior, rapaziada. Olhando a estatura do jogador e o peso, além aqui da perna boa, é uma carta bem interessante. Sobre questão de fintas e fôlego, tá dentro da média do que a gente tá acostumado para zagueiros, né? A nível de velocidade não é uma carta veloz, não é uma carta ágil, mas é uma carta aqui que aparentemente tem bom poder defensivo, e inclusive, né? Bastante força. E também, muita combatividade. Talvez a única coisa que eu não gostei nesse jogador aqui foi a questão da dedicação ao jogo. E sempre lembrando a vocês, meus amigos, que caso você aí não esteja interessado em colocar a carta no seu time, ou então fazer uma forragem totes, é interessante que você não farme, né? Até porque diretamente sabemos que é uma carta que não tem valor de venda. E para farmar a tropa, é mais ou menos igual a gente teve contato ali com o de Maria, tá? Exatamente a mesma maneira. Uma carta de ger 9-4, que seria a carta de geral mais alto para você fazer a troca de número 8, fora outros requisitos fechados, né? Que vão de jogadores belgas a jogadores da La Liga e inclusive, né? Até mesmo a jogadores da PL. Mas assim, meus manos, não achei de cara uma carta que por ficha fosse muito atrativa para poder farmar. Então assim, não sei se vale a pena para todo mundo não, mas se você talvez quiser fazer uma forragem aí para os totes, pode ser talvez uma boa, pois o ger é bem interessante. E para a gente fechar esse conteúdo aqui com vocês, tropa, uma coisa que aconteceu na atualização de hoje foi aqui a questão do aquecimento diário, que para quem jogou o evento por completo, não perdeu nenhum dia, conseguiu aqui automaticamente fechar as missões do aquecimento, manos. A gente vai recolher aqui uma cartinha, ó, e vamos fechar aqui a missão de aquecimento. E com isso, tropa, são mais 200 joias aqui para a nossa conta e um pacote de oferta diária junto com uma cartinha do Mascherano, né? Que no caso aqui, eu acho que essas missões até demoram demais pela quantidade de itens de maneira geral. Eu sempre tenho batido nessa tecla aí, manos, que eu tenho achado essa quantidade de Mascherano disponibilizada pela EA? Muito pouco, né? Mas aí é aquele papo, né, rapaziada? Tem gente que discorda. Mas comenta aí nos comentários o que você acha, ó. Lembrando que a gente ganhou uma carta do Cúcio Hernandes aqui em geral 92 e também outros babes. Enfim, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal. Todos os links utilizados para a produção desse conteúdo vão estar aí na descrição para você. Caso você queira dar uma olhada, é só colar aí e dar uma analisada. E também, meus amigos, lembrando a vocês que essa atualização da La Liga chega na próxima quarta-feira às 10 da noite. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho